Olá pessoal, aqui é o Jedes, e hoje eu trouxe um vídeo especial se você tem um cão, sabe que eles são companheiros fiéis, mas às vezes podem ser um pouco teimosos. É por isso que estamos aqui para ajudá-lo a treiná-los de maneira fácil e eficaz. Apresentamos como treinar seu cão, dicas e truques de um treinador profissional, um vídeo que vai ajudá-lo a aprender as melhores dicas e truques para treinar seu cão de maneira eficiente. Nosso treinador profissional irá guiá-lo por meio de exercícios práticos e dicas úteis para ajudá-lo a entender melhor o comportamento do seu cão e como treiná-lo de maneira eficiente. Este é um vídeo obrigatório para todos os donos de cães que desejam melhorar o comportamento do seu animal de estimação. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo e faça agora mesmo. Deixe seu like neste vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que iremos postar. Não perca mais tempo, vamos começar a aprender como treinar seu cão hoje mesmo. Acredita-se que a obediência básica é crucial para estabelecer um forte vínculo com seu cão. Muitas pessoas reclamam que seus cães não os respeitam e que ensinar comandos básicos de obediência pode resolver esse problema. Nesta aula, vou te ensinar alguns comandos básicos de obediência, sentar, deitar, lugar, chamar junto e ficar em pé. Enfatize que esses comandos ajudarão seu cão a aprender a respeitar seu espaço e a ouvir seus comandos. Em primeiro lugar, vamos começar com o comando sentar, demonstrando como dar um petisco enquanto o comanda o cão a sentar. Ele observa que com a repetição, o cão aprenderá a sentar no comando sem um petisco. O segundo comando que ele ensina é deitar, que envolve dar um petisco semelhante enquanto o comanda o cão a deitar. Dar um petisco como recompensa ajuda a reforçar o comportamento. O terceiro comando é lugar ou ralvo, que envolve dar ao cão um ponto de referência para onde ir. Por exemplo, se você quiser que seu cão fique em uma determinada área, pode dar a ele um local designado para ir. Vamos enfatizar que com a prática e a repetição, esses comportamentos se tornarão automáticos para o cão e, por fim, criarão um vínculo mais forte entre você e seu animal de estimação. Quarto, ficar. A chave para treinar um cão a ficar parado e entender limites é usar o comando ficar, que pode ser usado para impedir a fuga ou manter um cão limpo ao atravessar um portão. Este comando serve como um limite para que o cão entenda os limites e o espaço. Se um cão está se comportando mal, mordendo com frequência ou parece confuso, é importante usar os comandos certos para se comunicar efetivamente. O uso de comandos limitantes, como o anão ou a equipe, pode ajudar a reforçar os limites e melhorar o controle sobre o cão em certas situações em que ele faz algo errado ou é incapaz de realizar uma ação sem causar danos. Para ensinar ao cão o comando ficar, é importante usar pistas verbais consistentes e claras para que ele entenda o significado das palavras. Com a prática, o cão entenderá que ficar parado leva a recompensas e a um tempo mais fácil de interagir com o seu ambiente. Não importa o quão bem treinado seja seu cão, eles ainda podem exibir comportamentos indesejados de vez em quando. Vamos abordar alguns problemas comuns, como latir, mastigar e pular, e dar algumas dicas sobre como lidar com eles. Com um pouco de paciência e persistência, você pode superar esses problemas e ter um cão bem comportado. E assim termina nosso vídeo sobre como treinar seu cão, dicas e truques de um treinador profissional. Esperamos que as dicas e truques apresentados aqui tenham sido úteis e possam ajudá-lo a melhorar o comportamento do seu cão. Lembre-se de que treinar seu cão requer paciência e dedicação, mas os resultados podem ser incríveis. Não se esqueça de aplicar as dicas apresentadas aqui regularmente, acima de tudo, de sempre recompensar o bom comportamento do seu cão. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça agora mesmo para receber mais dicas e truques sobre treinamento de cães. Deixe seu like neste vídeo se você gostou do conteúdo e compartilhe com outros donos de cães que possam se beneficiar das informações apresentadas aqui. Obrigado por assistir, e nos vemos em nosso próximo vídeo.